Olá, eu sou o William Silva Nós vamos estar pegando a música O que a Tua Glória fez comigo Da Fernanda Abrão, ok? Introdução Si bemol Dó Lá menor Ré menor, ok? Vai ter aqui uma frase Que vai ser Fá, Mi Ré, Dó Ok? Em cima do Si bemol vai ficar assim Aí no Dó Vai ser Ré, Dó Lá menor vai ser de novo Fá, Mi Agora vem Dó, Lá E no Ré menor Ré, Mi, Fá Ok? Eu vou tocar aqui um pouco mais grave Pra gente sentir melhor, tá? Vamos lá, bem devagar Si bemol Agora vem o Dó Agora vem o Lá menor E o Ré menor De novo Bem devagar, tá? Entenderam? Se você quiser usar notas presas Dá pra fazer também, tá? Vai ficar aqui, ó Mais uma vez, devagar com as notas presas Ok? Aí vem a parte cantada Começa aqui, né? Si bemol Sol menor Agora vem Lá menor E Ré menor Com nona, tá? Aí de novo Si bemol Sol menor E pode ser aqui Ré menor com nona Aí vai vir agora uma outra passagem Ok? Essa outra passagem vai ser Si bemol Sol menor Ré menor Ré menor Ré menor E Lá Lá menor Tá bom? Vai ficar aqui, ó Si bemol Aí agora vem o Sol menor Tá vendo? Agora o Ré menor E acaba no Lá menor De novo E acaba aqui o Dó, né? E o acorde da mão esquerda no Lá menor Beleza? Aí volta Ré menor Ré bemol Sol menor Lá menor Ré menor Com nona Tá? Duas vezes, né? Sol menor Lá menor Ré menor Com nona Aí agora vem a outra parte Que é É... Si bemol Sol menor Dó Dó A menor A menor Aí de novo Si bemol Sol menor E dó Tem outra parte Tem outra parte agora aqui É... Si bemol Aí agora vai vir um Dó com baixo em si bemol, tá? Tá vendo? Então você tá aqui em si bemol, né? Só um minuto que eu vou ver aqui É a letra da música, tá? Me rasgo Me rasgo Sol menor Sol menor Por inteiro Lá menor Faço tudo Mas vem novamente Ré menor, tá? Aí repete duas vezes Tudo bem? É... Aí fala aqui, né? Eu mergulho Na minha artente Mas peço que tua presença aumente Aí vem a outra parte E se eu passar pelo fogo Sol menor Não temerei Dó Na tua fumaça de glória Lá menor Eu entrarei Se bemol Longe dos santos dos santos Sol menor Não sei mais viver E Dó Aí vai fazer um crescendo Aí agora vem É... A terceira parte, então Quem já pisou Tá vendo? O santo dos santos Aí vem agora É... Dó Que se bemol Em outro lugar Lá menor Tá vendo? Ré menor Aí agora de novo Se bemol Dó E aqui vai vir O fá com o quarto E depois O fá Tá? É... Aí a parte do glória É... É a mesma coisa Da introdução, tá? Tá vendo? De novo De novo Si bemol Dó Aí de novo Agora vem Lá menor Ok É isso aí É isso aí É isso aí Amém.